ENEM 2006 lista de locais de prova ocupada é ampliada, confira. O INEP divulgou uma lista nesta manhã de sábado dia 5 de candidatos que realizariam a prova neste fim de semana. De short! Qualquer short! Farão o exame no dia 3 e 4 de dezembro. O INEP divulgou na manhã deste sábado dia 5 com a lista ampliada dos locais de prova do ENEM ocupados. De acordo com o Instituto, até as 10h40, 49 endereços foram incluídos e mais de 31.918 alunos passaram a ter o ENEM adiado em todo ao todo. Por exemplo, são 404 lugares, 2.771, 918 candidatos afetados. E eles realizaram o exame nesses lugares que terão que fazê-lo em 3 e 4 de dezembro, conforme a decisão do Ministério da Educação do MEC. As ocupações dos colegios serão realizadas por movimentos estudantis que protestam contra o PEC de gastos e a reforma do ensino médio, conforme a decisão de Stalin, o maldito negócio do petista, conforme a decisão do MEC. As escolas que seriam locais de prova de exame não foram desocupadas até na última segunda-feira, dia 31 de outubro. E foram excluídas do processo para os alunos que fariam o ENEM nesses pontos. Uma nova versão do exame será aplicada para a nova data. Em dezembro, posso estar longe, confira. Tchan, tchan, tchan. João Pessoa. Ó, Paraíba Sumé. Ah, só foi Sumé, ó. Escola de agrotidemia, sei lá, Evandro Gonçalves Queiroz. E FCG, Campos e Sumé. Eita, Sumé, maldita Sumé, esquerdista Sumé.